Juiz e risco da notícia dos paredores Tenha calma A partir desse momento É um vale de verdade Ó a festança Tamo ao vivo, bebê Você sabe bem Nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Eu tá na tua mente Só não vende, compramisso Vida, fique e pense Você sabe bem Nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Eu tá na tua mente Só não vende, compramisso Vida, fique e pense Tu rebola assim Do jeito que me enlouquece Minha boca faz coisa que somente não Tu rebola assim Do jeito que me enlouquece Minha boca faz coisa que somente não esquece Você sabe bem Nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entra na tua mente Só não vende, compramisso Vida, fique e pense Tu rebola assim Do jeito que me enlouquece Minha boca faz coisa que somente não Tu rebola assim Do jeito que me enlouquece Minha boca faz coisa que somente não Tu rebola assim, do jeito que me enlouquece Minha boca e a faz coisa que sua mente não esquece Tu rebola assim, do jeito que me enlouquece Minha boca e a faz coisa que sua mente não esquece A partir desse momento, apertando o novo, chama! Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar E em pedrinhas, em pedrinhas de diamante Fiz um cordão de norante só pra ver ela jogar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Em pedrinhas, em pedrinhas de diamante Fiz um cordão de norante só pra ver ela Comissão impossível, eu sou o Tom Cruise Vou 007, o bonde te levar pra casa Na PKK do bravo, sou o que te conduz Pra ver ela jogando uma serenada Ei! Comissão impossível, eu sou o Tom Cruise Vou 007, o bonde te levar pra casa Na PKK do bravo, sou o que te conduz Pra ver ela jogando uma serenada Dia 7 de novembro, esse domingão amanhã Lá, a baixa do nosso DVD Lá, no banho de cascada, no botinho de copo, né? Todo mundo convidado! Vão TH, vem pro cabaré! Chama! Se essa bunda, se essa bunda só vizinha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Oh, tem pedrinhas, tem pedrinhas de diamante A linda forró, fangue! É, ó, 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 ó Ó, se essa bunda, se essa bunda Trouxe minha eu levava pra casinha só pra ver ela Chama seu amigo que tá mortado em casa Fala que o meu fércio é só tá presente Lá, esse poderoso! A linda forró, fangue! Oh, opção impossível, eu sou o Tom Cruise Oh, zero, zero, sete, o gol de te levar pra Gravando o CD ao vivo lá, estourou, né, moleque? Ai, na forró, fã, tá ligado? Tem que respeitar Oh, oi! Oh, eu sou o impossível, eu sou o Tom Cruise Oh, zero, zero, sete, o gol de te levar pra casa Na pegada, duvido, sou o que te conduz Papel, ela jogou, bebê! Ai, filha! Maga pra nós se ver, e bota pra beber Hoje eu quero você, e vença a te fazer Vou do teu jeito, que eu me amarro de quatro, tu joga Oi, sequência de toma, toma, sequência De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma Te avisei, eu te avisei Você vai me dar o meu marco Não passou de um boado pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que é que eu posso? Eu quero pra você O que falou? Era ser teu nome Então uma vergonha na cara Esse lagar do meu pé Vou muito louca na onda do borde Deixa eu mostrar pra você, e bota 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 pra você Se é coisado e toma, toma Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Aí filha, ninguém te pega, maceta, foguete Te pega, maceta, foguete e arrebenta Te pega, maceta, foguete e arrebenta Te pega, maceta, arrebenta Te pega, filha Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, bebê Ele te pega, maceta, foguete e arrebenta Te pega, maceta, foguete e arrebenta Te pega, maceta, arrebenta Te pega, maceta, arrebenta, arrebenta, foguete e arrebenta Pro seu amor foi vai 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 vai, tá só você tá Eu tô chorando, mas vou superar Cê tá brigando E você não tá valendo um real Pro seu amor foi vai vai, tá só você tá Foi mal Pro seu amor foi vai vai Hoje é aniversário dela Aí escolhi que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Enquanto tá na onda, vem me chamar, vem meu bem Comprei o lance, abafora com ela Em cima da melagem, fala lá, eu baco nela Eu tô louco, aluno doze, tu faz o movimento E eu bato em cima, bata Vem, Julio Manja, vem Comprei o lance, abafora com ela Em cima da melagem, fala lá, eu baco nela Eu tô louco, aluno doze, tu faz o movimento E eu bato em cima, bato embaixo Vai, 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 vai Já é desse domingão, ó Travação do nosso DVD É, é, tá chegando o dia, vem comigo Hoje é aniversário dela Aí escolhi que eu vou dar É o melhor que tem Enquanto tá na onda, vem me chamar, vem meu bem Comprei o lance, abafora com ela Em cima da melagem, fala lá, eu baco nela Eu tô louco, aluno doze, tu faz o movimento O que eu boto em cima, bota embaixo Boto, né? Oi! O que eu lança, abafora com ela Em cima da melagem, fala lá, eu taco nela Eu tô louco, aluno doze, tu faz o movimento E eu boto em cima, bota embaixo É especial! Aí, ó! Eu sabia que ela viria E longe sinalizou pra mim Vou tá lotado de mina gostosa Mas você, eu chamo no nenê Eu tô chamado Cheio da sua vontade De te mandar o meu papo Tá roubando um vale, mas o novo, novo, novo Pai, o outro vai me ensinar Quem tinha aqui no carro E ela vem Sacolejando a raba na Oi! É bota, dona brava Isso eu vou te dar também Só botado na meu bem Só botado na meu bem É, ó! E ela vem Sacolejando a raba na frente Do seu tenem É bota, dona brava Isso eu vou te dar também Só botado na meu bem Já viu a pegação? Um, cinco, sete, liberta Aí! Aí, meu bem! E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela do rolê 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 Oi! E a gente larga! Quem quer largar não passa A noite agonada Na cama pelada A noite é que é varada Esperando Pra espregar a raba Quem quer largar não passa A noite agonada Na cama pelada A noite é que é varada Esperando Pra pegar a raba A noite é que eu tô chegando Ela quer cantar Ela quer cantar Ela quer cantar O repertório dos meninos, rapaz Juninho! Chapa! Vamos lá! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê E aí? E aí? Você na rua, eu em casa, naquela gara, não sei o nada, não é real, hoje a gente não é. Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada, a doida que é varada, esperando pra esfregar a raba. Quem quer largar não passa, a noite acordada, na cama apelada, a doida que é varada, esperando pra esfregar a raba. Não dorme não, vai. Tapa, 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 tapa. Quer tá pra vir? Tava! Chegando mais sucesso, bebê Chama Escapada Intercente Roqueta, barreta Ela te chamou Como de costume Nunca me assume Mas quando a saudade bater Terço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade Faz parte O homem não se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Pira e a drenada Eu peço e vai na vara Chave e eu te enlouqueço Tu traz alucinada Alucinada Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Pira e a drenada Eu peço e vai na vara Chave e eu te enlouqueço Tu pode alucinada Já é amanhã a gravação do nosso TV O horário foi encascado e todos vocês estão combinados, bebê Chama Safada, indecente Roqueta, barreta Ela me chamou Como de costume Nunca me assume Mas quando a saudade bater Terço você já sabe Pode ficar à vontade Na base Maldade É agora Prepara Então menina se prepara Primeiro toma jack Depois leite Pira e a drenada Eu peço e vai na vara Chave e eu te enlouqueço Tu faz alucinada Alucinada Menina se prepara Primeiro toma jack Pira e a drenada Desce e vai na vara Chave e eu te enlouqueço Tu faz alucinada Chega no sucesso, bebê Ei, filha O comprovista é um caralho Porra, vai tomar no cu Aumenta a adrenalina Só com bala e rético Elas tão loucas Tô manda Mexendo o bubu Eu vou mandar tu Desce A bunda do fio Eu vou mandar tu Sobe A bunda do fio Desce, desce A bunda do fio Ela sobe Tão falando por aí Pagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que dó loca Tão falando por aí Pagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa Que dó loca Mata Tão falando por aí Pagulho sério Não se esqueça De festa Tua roja Diferente não É a mesma porra Pestaça Xui O compromisso é um caralho Porra vai tomar no cu Aumenta a adrenalina Só com bala e rético Estou louca Estou louca Estou louca Estou louca Mexendo o bubu Quando eu mandato Desce A bunda do fio Quando eu mandato Sobe A bunda do fio Desce, desce A bunda do fio Sobe Tão falando por aí Pagulho sério Passei de navio Passei de navio Brisou no pote Gambo na minha paleló Opa, bruta, fila, corte A cara de tralha Que elas gostam Corte na reba Pro deboche Passei de navio Brisou no pote Gambo na minha paleló Passei de navio Daquela cor E oferecimento Rapazó Tem que despertar Som de qualidade Rapazó Vai pegar Faz a coreografia Nessa não vale suar safadinha Viga a vontade Chapada e bebida Faz tic-tac Com volta a sabina Sempre tem foto Na história Era de but Eu tinha maricó De favela Tampouco Eu tô de laconte Toma Oh, a cara de tralha Que elas gostam Oh, corte na reba Pro deboche Oh, passei de navio Eita, porra Tchau, ei Vai Oh, a cara de tralha Que elas gostam Oh, corte na reba Pro deboche Oh, passei de navio Brisou no pote O meu pote É 21 no sistema Tchau Aí, bravo Vem comigo Aí, ó E não quero mais namorar E já chegou o carnaval Igual eu fiz carnaval Anês Eu vou fazer caminhão atual E aí Ela vai ganhar um tchau De presente de Natal Ela vai ganhar um tchau De pré Prepara, vem Agora é sarra, sarradinha Ô, namora Corre Ô, sarra, sarradinha Ô, namora O nosso sentimento Era seu grupo de pagode O nosso sentimento Aí, filha A cara é sarra, sarradinha Ô, namora Não pode Ô, sarra, sarra Ô, namora Não pode O nosso sentimento É seu grupo de pagode O nosso sentimento Filha Ei, ei É desse, amigão O nosso nosso bebê Ei Chegou na minha chança Diferente, não Aí, filha Ei E não Era o mais namorado E já Chegou o carnaval Eu fiz carnaval Anês Eu vou Fazer caminhão atual Ela vai ganhar um tchau De presente de Natal Ela vai ganhar um tchau De breve Vai, vai, vai Agora é sarra, sarradinha Ô, namora Ô, sarra, sarradinha Ô, namora Não pode O nosso sentimento Era seu grupo de pagode O nosso sentimento Era seu grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Ô, namora Não pode Ô, sarra, sarradinha Namora Não pode O nosso sentimento O grupo de pagode O nosso sentimento Chegou no sucesso Ela é danada Ela rebola o bom Ô, que bom bom é esse? O bom, G Ela é danada Ela rebola o bom Ô, que bom bom é esse? O bom, G Acho que bom bom é esse, filha Aí, ó Limpe, nesse cachorro Vira lata Limpe, nesse cachorro Vira lata Bom, 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 bom Bom, 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 bom E o manja é o nome dele Aí, aí Oriana Martena Martena mais pescovada Chegou a minha chança Diferente não É a mesma porra Vem, vem, vem Aí, ei Ela é danada Ela rebola o bom O que bom é esse? Ela é danada Ela rebola o bom O que bom é esse? Mas quem bom é esse, filha? Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira lata Desce pro pai Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira lata Bom, 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 bom Oh, bom, 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 bom Já viu o pegação? Chama! Oi, aqui hoje é sexta-feira Eu vou sair pra rio voada Partiu! Volei na minha quebrada Partiu! Volei na minha quebrada O meu coração tá trancado E não aceita essa safada Essa safada Essa safada Já que o meu lance Não deu em nada Já que o meu lance Não deu em nada Agora ela tá bolada Pensando que eu ia chorar Diz Tá só começando Tá só começando Vai do poderoso Olha que hoje é sexta-feira Eu vou sair pra rio voada Partiu! Partiu! Volei na minha quebrada O meu coração tá trancado E não aceita essa safada Essa safada Essa safada Já que o meu lance Não deu em nada Já que o meu lance Não deu em nada Agora ela tá bolada Pensando que eu ia chorar Diz Não perdi nada Acabei de me livrar Não perdi nada Acabei de me livrar Não perdi nada Acabei de me livrar Não perdi nada Acabei Chama! Trava na pose Chama-nos um da pose Trava na pose Oi! Chama-nos um da pose Trava na pose Oi! Chama-nos um da pose Trava na pose Trava na pose Chama-nos um da pose Tem problema não, tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Tem problema não, tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar babado Trava na pose, oi, chapa no zoom, dá o close Trava na pose, oi, chapa no zoom, dá o close Trava na pose, oi, chapa no zoom, dá o close Ela, trava na pose, chama aqui, chama aqui, chama aqui, chama aqui Juninho, manja, já é amanhã, já é amanhã Gravação do nosso DVD no Valeiro, vale a cascada Você é nosso capitado, mas que especial, baby Chama Trava na pose, oi, chapa no zoom, vai Trava na pose, oi, chapa no zoom, vai Trava na pose, oi, chapa no zoom, vai Trava na pose, oi Chapa no zoom, vai Trava na pose, oi, chapa no zoom, dá o close Acho que não tem problema não, tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Tem problema não, tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser を Trava na pose, oi, chapa no zoom Trava na pose, chapa no junto, trava na pose Trava na pose, chapa no junto, ela trava na pose É, sem vozinho não tá prestando mais tá Saber tua cara que eu acho que não tem coração Sem coração, sentimento tá calejado De tanta decepção eu vacilei Nem acreditar nesse maldito falso amor Qual belas palavras me encantou Qual belas palavras me encantou Agora conhece, tem varaz servendo Ei, bebê! Oh moça, choco louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no chavinho Oh moça, choco louca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte Oh moça, choco louca, olha o lacoste até na cabeça desse fulha da mãe estourado Oh moça, parece uma barata essa lacoste, caralho Garota, é Chegou minha prestança! Chegou minha prestança! Toma! É, sem vozinho não tá prestando mais tá Só beijo, só beijo Sem coração, sentimento tá calequei esse marredo Continuo, ei, ei Vem acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Agora conhece, tem varaz servendo Chama! Chama! Oh moça, choco louca bem Garota, bate a bunda forte Oh moça, choco louca bem devagar Garota, bate a bunda forte Oh moça, bate a bunda forte Oh moça, choco louca bem devagarinho Chama o sucesso, bebê! Oh moça, só beijo tá Se esse teu coração tem dono Se não tem a minha vida bandido eu abandono Tá te ver sentando, tá te ver jogando Senta gostosinho do quei com a pulse de malandro Vem jogando, jogando, jogando Ei filha! Que loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, o meu fogo era chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Vem jogando, jogando Que loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, o meu fogo era chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Essas noites eu mostro ela pra lá no meu ouvido É legal, bravo, o original Oh moça, só beijo tá Se esse teu coração tem dono Se não tem a minha vida bandido eu abandono Tá te ver sentando, tá te ver jogando Senta gostosinho do quei com a pulse de malandro Vem jogando, jogando, jogando Que loucura que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, o meu fogo era chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Loucura Sem medo de se apaixonar Na cama, o meu fogo era chama Te conheço piranha Chama, né? Ei, confere, é de beirão, é rei no bar lindo 12 Ô droga aí, hoje é todo mundo louco hoje E aí não dá pra passar Ele fica parado Só nas manhas, só nas manhas agora E aí não dá pra passar Ele fica parado Aproveita o buco, passa Do nosso lado, tá louco de lança Chama, chama Cabo da balança da 우ca de lança Chama, o cabo da balança da loca de lança Vou chamar, vou cabudar, tá dando de louça, filha O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, vou te arrastar pro morro Eu te levo, faz ideia, amor O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, vou te arrastar pro morro Eu te levo, faz ideia, amor O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, vou te arrastar pro morro Eu te levo, faz ideia, amor O que acontece em Vegas? Morria em pégas, já passava o gol, sucesso Sucesso Roféria de verão é rave no palito, DJ J.R. Aí não tava passado, que ele fica parado Aproveita o vulgo, passa errado, nosso lado E aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita o vulgo, passa errado, nosso lado Tá louco, eu te lança, chama O cabo da balança, tá louco, eu te lança Chama O cabo da balança, tá louco, eu te lança Já treze, cinco, sete, vale, vale, poderoso, pulsa Chama geral O que acontece, férias O que acontece, férias Morria em pégas Vou te arrastar pro morro Eu te levo, faz ideia Se arrastar pro morro Eu te levo, faz ideia O que acontece, férias Morria em pégas Vou te arrastar pro morro Chama Tô tranquilo, não dá lazer Tô cheiro, os olhos machin Dia de pai, lei assim Já tem de maçã verde A vida é luta pro me ter Disse, brinco, humildade Na mesa é pauta de gin Já tem de maçã verde Ela se dá Cantou de naque, estou bem na peça E essa saca é com o gitac A excelência, a chave acende o farol Tem ligada, vela já é defleta Conjim, tem feto de atipa Ligona, não tem, pode pouco Se coloca a palma, ela gosta, se faz a boca, se soca, se coloca Chama! E eu que matei a charada do que ela quer E joga essa bunda pro alto na ponta do pé E bota a sua mala, vestida e tira se quiser E hoje eu constato em fazer seu desejo, mulher E eu que matei a charada do que ela quer E joga essa bunda pro alto na ponta do pé E bota a sua mala, vestida e tira se quiser E hoje eu constato em fazer seu desejo, mulher Filho, hoje Tô tranquilão, tá lazer, tô cheirozão de prazer Dia de baila é assim, já vim de maçã verde A vida é luta pra obter, discípulo e humildade Na mesa é balde de gente, é vim de maçã verde Que ela se der, cantou de mim, descober na peça E essa saca pega hoje e toca Sendo essa chave, acende forroba Nem liga nada, ela já é treta com gente Tem feta de arte, vai ligar mal, não tem pode pouco Se coloca a palma, ela gosta, se faz a boca, se soca, vou colocar E eu que matei a charada do que ela quer E joga essa bunda pro alto na ponta do pé E bota a sua mala, vestida e tira se quiser E hoje eu gostar de fazer seu desejo, mulher E eu que matei a charada do que ela quer E joga essa bunda pro alto na ponta do pé E bota a sua mala, vestida e tira se quiser E hoje eu gostar de fazer seu desejo, mulher Oh, se teu ex não deu valor, te prometo, faço amor Calma que eu tô aqui, vou fazer bem gostoso Oh, se prepara, eu vou fazer O que ele não fez, se prepara, eu vou fazer Aí filha, ei Se teu ex não deu valor, te prometo, faço amor Calma que eu tô, eu vou fazer Oh, se prepara, eu vou fazer O que ele não fez, se prepare Atenção, atenção, vem, vem Não, não faz assim, que você vai me fazer Você tá, senta, vai Você tá, senta, vai Não, não faz assim, que você vai me fazer Não, mas o que ele se chama Ei E só me gostou sim Desce devagarinho É bom lá e desce pro Paraná E só me gostou sim Desce devagarinho É bom lá e desce Vai, 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 vai É amanhã a chance É amanhã, é amanhã, é amanhã pra você não serve É também Um monte das casas Vem, vem Não é mais, é nome dele Vem, vá, vá Olha Oh, se teu ex não deu valor Te prometo, faço amor Calma que eu tô Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara, eu vou fazer Aí, bebê Se teu ex não deu valor Te prometo, faço amor Calma que eu tô aqui Vou fazer Vem, gostou Se prepara, eu vou fazer O que ele não fez Se prepara, aí, ó Não, não faz assim, que você vai me fazer Senta, senta, vai Senta, senta, vai Não, não faz assim, que você vai me fazer Só faz o que ele se chama Ei Subi, gostosinho Desce devagarinho É bola e desce pro pai Subi, gostosinho Desce devagarinho É bola e desce pro pai Chega no sucesso E tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga meu Você incomoda Me liga o celular Nós pode até ser isso Mas nós sabemos E tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga Eu fico a uma hora E ligo o celular Nós pode até ser isso Mas nosso amigo chá Nós pode até ser isso Se não gosta Dá a minha cara Pro meu jeito Deboche Sinto muito Olha como eu Vai Vai É bombacinho Do negócio Vai Vira Então falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Você incomoda Me liga o celular Nós pode até ser isso Mas nosso amigo Então falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Que paga Você incomoda Me liga o celular Nós pode até ser isso Mas nossa amigo Nós pode até ser isso Aí vai Se não gosta Dá a minha cara Pro meu jeito Deboche Sinto muito Olha como eu Vai Vai É bombacinho Do negócio Chegando o sucesso Chegando a pegação Chama Aí Tu tá falando que me ama Mas o amor de vagabundo é só na cama Então é parar de besteira Para com essas ideias Pega a visão É É Quer me namorar Tá emocionado Eu já falei Não dá É É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado Quem é flamenguista de verdade joga a mão em cima Oi, 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 oi Não tá falando que me ama, faz sabor de vagabundo Então para de besteira, para com essas ideias É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá Atenção, atenção, atenção É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá Oh, AK-47 é o porte do homem, vai Tem fio brasileiro, o arme já é nessa Antes de ir pra base, tu fica de canto Remarca dois minutos, aí tu para e pensa E se tu brota numa dela, essa sacadão Os menino é novo, brota na favela É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá É, quer me namorar, tá emocionado, eu já falei, não dá Na K47 é o parte do homem Antes de ir pra base tu fica de canto Marca com o dentinho aí tu para e pensa E se tu brota numa dela é só sacadão Os meninos é novo, grota na favela É que as piranha trepa, mas é claro que não E se bota a cara no meio que é pra não ter estresse E se botar é a tensão, tensão É que as piranha desce, as piranha Os amigos vendendo É que as piranha desce, piranha desce Os amigos vendendo a firma enriquece É que as piranha desce, as piranha É que as piranha desce, as piranha desce Os amigos tem a calma, 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 vai Já tô cansado de te perdoar E tu volta a piar ainda Vou resolver essa bagaça hoje Tu vai sair da minha vida Só tenho problema e eu não consigo dizer tchau Nessa tua sentadinha O que tu faz é coadinha Sabe que eu não aguento a docenta Ai, 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 ai Quero te mandar embora, mas tu senta Quanta curia, ó Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo Ai, 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 ai É só tu virar as costas É só tu virar as costas É só tu virar as costas Diferente não É a mesma porra Tô mexendo com a polpa de fruta do coelho A ver refrigerações Tem livros da hora melhor do nosso Ai, 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 ai Já tô cansado de te perdoar E tu volta a piar ainda Vou resolver essa bagaça hoje Tu vai sair da minha vida Só tenho problema e eu não consigo dizer tchau Essa tua sem magia O que tu faz é covardia Atenção, atenção, é agora Ai, 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 ai Quero te mandar embora, mas tu senta pra carai Ai, 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 ai É só tu virar as costas que eu ligo Ai, 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 ai Quero te mandar embora Ai, ai, ai O rei do bate-bate Para essa tropa do Bruxo Tamo junto Mais tarde vai ser desse jeito Lá na gravação do nosso DVD Num banho de cascata, hein Amanhã, domingão Quero todos vocês presentes com nós Lanchinha, bebê Vem devagar pra não cair Que o 5, 7, pega daquele jeito É forte Ai, bebê Ah, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu não sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a sacia Atenção É só botada nas cachorras A botada Oi, 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 oi É só botada nas cachorras É só botada O saldo mais original do Brasil Só quem tá solteiro joga a mão em cima Oi, 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 oi Oi, oi, oi Chegou a deixar ser diferente Ai, oi, oi Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu não sou da puta Eu não sou da puta Eu não sou da puta Mas eu quero cachorrada Nada contra a sacia É só botada Nas cachorras Na puta Na puta É só botada Nas cachorras Botada Nas sapatinhas Na puta Na puta É só Na puta Na puta Na puta É só botada Nas cachorras Tá da Nas sapatinhas É RK O bravo O original